Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Corchê da Luz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui para mais um vídeo com vocês, super, super especial, tá pessoal? Hoje eu venho estar trazendo, dia 1º de março, né? É a produção do desafio do meu grupo, tá pessoal? Amigas da Lú, para quem não sabe eu tenho um grupo de WhatsApp, que é Amigas da Lú, né? Que quem me manda mensagem eu adiciono lá, né? Tem que mandar um áudio para mim ver que é artesã, né? Dizendo de que região, tá me acompanhando, tá bom pessoal? E eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição E para quem não sabe onde é a descrição, é só vocês clicarem no título do vídeo, aí vai aparecer a descrição Vocês cliquem em mais, tá bom? Vai ter uma palavrinha escrito mais, vai aparecer o resto da descrição E lá vocês encontram o meu número de WhatsApp, se por acaso quiser participar do grupo Eu também tenho o grupo Seja Membro, tá pessoal? Mas eu acho que ninguém do grupo Seja Membro fez Se eu não estiver enganado, tá? Eu vou dar uma olhada lá antes de editar o vídeo E eu quero estar compartilhando tudo com vocês, tá pessoal? Deixa eu tirar o volume do celular aqui E pessoal, quero agradecer a todos lá do grupo Um beijão para vocês, que Deus abençoe grandemente Teve bastante pessoas que entrou agora por último no final do mês Então não deu para estar fazendo o desafio, tá gente? Teve gente que fez de um dia para o outro E eu agradeço mesmo, tá gente? De coração E o tapete desse mês, tá pessoal? É o tapete Sandra, tá? Que eu vou vlogar ele aqui para vocês Vou dizer o tamanho, quanto que eu gastei, tá? As cores que eu utilizei, tá bom? É, vou mostrar tudo certinho para vocês nesse vlog, tá? Olha que lindo, vou até fazer uma foto de capa aí, ó Estão vendo gente? Estou brincando, né? Mas eu vou fazer mesmo Depois eu vou tirar certinho Mas é esse tapete aqui que eu vou vlogar O tapete do desafio desse mês é o tapete Sandra, tá? Que temos aula aí da tampa do vaso, do tapete e da passadeira Por enquanto, tá pessoal? E eu no desafio, que eu sempre digo Tem que fazer o modelo igual Não precisa ser as mesmas cores E também as flores e o square também não Porque aí mais, pessoal Precisa ser uma flor aqui do canal No próximo mês eu já vou deixar explicado para as meninas Que pelo menos o tapete do desafio Tem que ser peças aqui do canal, né? Para assim, vamos supor Lá no passo a passo da passadeira Eu fiz com a flor Elaine E no tapete eu fiz a flor Catavento Mega fácil de fazer Então a pessoa, se alguém pedir videoaula Através da sua foto Já pode estar indicando, tá? Então aí a partir do mês que vem Eu já vou, desse mês agora Já vou dizer para as pessoas que não precisa ser A flor ou exatamente o square Mas precisa ser videoaula aqui do meu canal, né? Para estar ajudando Tá bom, pessoal? E eu agradeço a todas que participaram Um tapetinho mais lindo que o outro, tá, pessoal? Em seguida aqui eu já vou colocar Quem quiser estar sendo membro aí E já é membro Ou eu sou membro e não participo do teu grupo Deixa aí nos comentários Ou me chama no WhatsApp Que eu mando o link do grupo, tá? Do Seja Membro E gratidão por todos os membros que tem lá Tá bom? É, você que está me assistindo aí Se puder assistir um anúncio Me seguir lá no Instagram Tá bom? Que lá eu compartilho tudo com vocês Eu espero que vocês gostem desse vídeo Feito com muito carinho Tá, pessoal? Eu vou deixar logo a seguir Dessa entrada aqui Todas as fotos das Das meninas que participou, tá? É, se vocês quiserem estar seguindo elas Através do nome delas Algumas tem Instagram Outras não Mas através do nome no tapete Vocês conseguem estar achando Algumas também tem canal Eu vou perguntar lá no grupo, gente Assim que eu sair Terminar de gravar Vou perguntar no grupo Se alguém tem canal Quem tiver canal Eu vou deixar aqui na descrição Se vocês quiserem estar seguindo Acompanhando, tá? E, gente Para participar dos desafios Tem que fazer parte do grupo Porque é lá que eu mando as videoaulas Lá eu tenho as meninas Que são bem prestativas Estão sempre me ajudando, né? Elas fixam a videoaula Quem pergunta elas mandam, né? Então, pessoal Quando eu não estou lá Graças a Deus Eu tenho bastante Meninas que me ajudam, né? Graças a Deus Devido a tantas correrias Tá bom? Eu sei que é bem corrido Para todo mundo Mas graças a Deus Eu tenho a ajuda das meninas lá Que estão sempre prestativas Em ajudar E vocês também podem tirar dicas Tem bastante gente Tirando inspirações de cores, né? Elas compartilham bastante coisas lá Tá bom? E eu também, gente À medida do possível Eu estou lá também Batendo um papinho Tá bom? É, e que Deus abençoe vocês Muito obrigado Tá bom? E acompanha a lua até o final aí Que eu tenho certeza Que tem muitas lindezas Para vocês Tá bom? Deixa o seu joinha Assista o anúncio E vocês que não é inscrito Se inscreve aqui no canal Um beijão para vocês Um ótimo começo de mês Que seja um mês de março Abençoado por Deus Próspero, né? Que seja cheio de venda Que Deus abençoe vocês grandemente Tá bom? Fiquei agora, gente Com os modelos Que as meninas fez E logo em seguida Dos modelos É, vai vir Eu vou colocar O vlog desse parzinho De tapete Para vocês estarem Se inspirando E depois do vlog Desse tapete É, as fotos Que eu já fiz Do tapete Sandra Também para vocês Estarem se inspirando Tá bom, pessoal? Fique grudadinho Que vai ser um vídeo Bem legal E cheio Cheio de Inspirações Para vocês Beijos E fiquem comigo aí Tchau Tchau E olha, pessoal Que lindeza Que ficou esse tapete Tá, pessoal? E para ficar um vlog Bem rapidinho, gente Já abri Tá bom? Aqui o tapete E, gente Já pesei E já medi Tá bom? Para ficar um vlog Bem legal Bem rapidinho E vocês me acompanhar Até o final Tá, pessoal? Gente Os barbantes Que eu utilizei Nessa produção O azul royal Me sobrou bem pouco Esse azul aqui Me sobrou um pouquinho mais E o preto, gente Apenas bem pouco Então, vocês vão ver O restante desses barbantes Num parzinho De tapete menor, tá? Aí que eu vou estar Dizendo para vocês Vocês vão lembrar Lu, que tamanho Que ficou esse tapete Sandra? Gente Ele ficou com 74 Por 52 Pesando Um pesou Trezentos e duas gramas O segundo Pesou Trezentos gramas Tá? Teve duas gramas De diferença Tá, pessoal? Os dois Ficou pesando Seiscentos e três gramas Gente Um tapete De setenta e Poucos centímetros Né? Setenta e quatro Por cinquenta e dois É um mega tapetão Né? Quer tirar um print Aí, pessoal? Ó, vou cortar um pouco A minha plaquinha ali E vocês podem Estar tirando um print E deixem aí, gente O que vocês achou Do meu cenário novo Tá? E aqui está o segundo Tá, pessoal? O tapete Sandra Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Dois, tá? Que eu fiz Pra vocês verem Que não é mentira Vocês me perdoam Minha mesa, gente Quanto mais rela nela Mais barulho faz Nunca vi tijinho E ó, gente Que lindeza Que ficou esse tapete, né? E vocês podem ver, gente Que eu vi essa dica, né? Quando a gente não tem O azul marinho Eu vi lá no canal O crochê da Gabi Eu vou deixar o arroba Dela aqui embaixo E o vídeo Onde que ela Dá essa dica, tá bom? E quem puder Tá seguindo ela lá, gente É uma pessoa maravilhosa A Bibi tá grávida Ela é amiga da Lu Tá bom, pessoal? É E aí, gente Quem puder tá indo lá Seguindo ela Ela traz conteúdo diário Pra vocês lá Diário não É de segunda, quarta e sexta Eu acho, tá, gente? É E é isso Lembrando vocês Que esse daqui É o Squarmelo Tá? Aqui eu apenas Mudei a cor Esse daqui Que é o Pacífico Com o Babosa 93, 91 Aí eu fiz Três carreiras no preto Cinco no azul royal Duas no azul Gente, é azul turquesa, tá? Não é azul diretoria Da predileto, não É azul turquesa Aí eu fiz a carreira fechada E o bico coroa repaginado E esse bico aqui Se vocês quiserem fazer É o bico coroa repaginado Tá bom? É Que eu vou deixar o passo a passo Separado pra vocês Na descrição do vídeo E também, gente Como eu falei no início do vídeo Eu só tenho o passo a passo Do tapete e da passadeira E da tampa do vaso Né? Se Deus quiser Mais pra frente Eu vou tá trazendo pra vocês Tá bom, gente? E o valor, Lu? Que você vai tá vendendo Ah, pessoal Um tapetão desse tamanho, né? Quarenta reais, né? Cada um, né? Quarenta Cada oitento Tá bom? É E é isso, pessoal Vocês viram que pesou bem levinho, né? Então é isso, tá bom? Ah, se vocês quiserem Também tá comprando esses adesivos Não posso esquecer Que é a Lore Que me mandou o link, tá? Mas eu vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Pra vocês Chama papel adesivo, tá bom? Essa cor que eu comprei Se vocês quiserem comprar igual É a cor mármore, tá bom? Lá no anúncio Vocês vão ver as cores disponíveis Se você chegou até o final Deixa o seu joinha, pessoal E deixa um coração azul Ou escreve azul Que Deus abençoe vocês A vida de vocês E aí, pessoal Agora no final do vídeo Eu vou deixar algumas fotos Que eu tenho Do modelo Sandra Pra vocês se inspirar Porque vocês já viram Os trabalhos das meninas Lá do grupo Mais uma vez Um beijão Pra todas as meninas do grupo Que Deus abençoe vocês grandemente E lembrando também Quem quiser estar participando do grupo Já me manda mensagem no WhatsApp Me fala a região Que você é Quem você é, né? Pra mim tá vendo Você é artesã mesmo Tá bom, pessoal? Isso também é uma segurança Porque a tua voz Vai ficar gravada O teu número Vai ficar gravado Né? Pra qualquer eventualidade Do vídeo No grupo Tá, pessoal? É, a gente tem que se cuidar Aí, precaver Vocês não me levam a mal, gente É um modo, assim Né? De segurança, né? Pra todo mundo Que tá lá no grupo Lá, tá bom? É Que Deus abençoe vocês A família de vocês Muito, muito obrigado Por ter me acompanhado Até aqui Um beijão E tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau